Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Geraldo Miranda, perito criminal, e você está no canal Odonto Legal. Nesse vídeo, eu vou resolver a prova de odontolegista da Polícia Científica de Goiás. Eu dividi essa resolução em duas partes, porque é uma prova muito grande, são 50 questões. Então, eu vou resolver metade agora e metade no outro vídeo. Vamos lá, então? Eu coloquei as questões aqui para a gente resolver. E aí, a gente vai, então, agora, resolver essa provinha, que foi aplicada no dia 28 de julho de 2024. Quem fez foi a Iades, e eu vou fazer a prova A. Não se esqueça de se inscrever no canal Odonto Legal, compartilhe esse vídeo para que o nosso canal continue crescendo, e me siga lá no Instagram, arroba dr.geraldomiranda. Eu sempre coloco coisas de odontologia legal. Mas vamos direto aqui na questão 31. É a primeira questão. Essa primeira parte da prova tiveram muitas questões de criminalística, mas, de um modo geral, essa prova não foi uma prova difícil. Vamos lá. Usualmente, a prova documental pode decorrer de qual item originário do mesmo processo? Vamos só lembrar que a prova documental é a prova produzida a partir de qualquer documento. Por isso que ela chama documental. E consideram esses documentos não só os escritos, mas também a fotografia, a pintura, o desenho. Por isso que a resposta é a letra D, é desenho. Tá bom? As outras são provas técnicas, provas testemuniais. Então, não entra aqui. Realmente, é questão fácil, tranquila e de bem direta. 32. Os registros audiovisuais obtidos durante testemunho. Testemunho é oitiva. Você vai ouvir. Da vítima, prestado em juízo, que atende aos requisitos legais. Constitui-se prova. Muito bem. Aqui a gente está falando, como o próprio nome diz, testemunho. Nós estamos falando da prova testemunhal. Por isso que a resposta é a letra B de bola. Tá bom? Outra questão bem direta. Todas essas questões são de criminalística, tá bem? Próxima. 33. Assinar alternativa que corresponde a uma prova pericial. Vamos lembrar, a prova pericial é a prova técnica. Ela é muito importante do ponto de vista processual. Vamos lembrar que não tem hierarquia entre as provas, tá bom? E o que acontece? Depois que o perito faz a perícia, né? Aquilo ali vai ser materializado através do laudo pericial, que é nada mais do que a materialização instrumental da prova pericial. Ela se dá, então, por meio do laudo de exame de vestígio. Por isso que a resposta é a letra A, tá bom? Letra B. Estojo de munição de arma de fogo. Pode até ser um vestígio, mas a gente ainda não sabe se isso aqui tem relação com o crime. Às vezes tem relação com a pessoa que está ali treinando no estande de tiro, entende? Carta de suicídio documental. Confissão. Isso aqui já é outro tipo de prova. A prova é confissional. E a letra E, declaração do réu tomada em termos dos autos, é o testemunho, tá bom? 34. Suponha que uma senhora tenha comparecido em juízo como testemunha. Já falamos sobre isso, a prova é o testemunhal. Para esclarecer fatos sentidos por meio da audição relacionados ao crime de lesão corporal no processo em que o exame pericial está incompleto. Nesse caso, é correto afirmar que? Gente, já vou direto aqui na resposta, que a letra E. A prova testemunhal poderá suprir a falta do exame complementar porque está exatamente assim lá no artigo 168, Código de Processo Penal, Parágrafo 3º, que diz A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Várias dessas questões, elas foram tiradas do Código de Processo Penal. E eu já falei isso várias vezes, inclusive lá no meu curso de odontologia legal para concursos, vocês têm que saber o artigo 158 ao artigo 182 do Código de Processo Penal. Várias questões são tiradas desse artigo, que é o capítulo do Código de Processo Penal que fala sobre a prova pericial. 35. No contexto de criminalista, o conjunto de vestígios materiais gerados por ação delituosa denomina-se... Aqui ele trouxe o conceito de corpo de delito. Então a resposta é letra B. Existem várias definições de corpo de delito que na prática significam a mesma coisa. Olha essa definição de Pimenta Bueno. Conjunto de elementos que constaram a existência do crime. Ou do João Mendes. O corpo de delito é o conjunto de elementos sensíveis ao fato criminoso. Então realmente, a resposta é corpo de delito. 36. Essa aqui é uma questão de interpretação. Na fotografia apresentada, a marca de mordida sobre a pele e no abdômen revela dois arcos separados por região equimótica em vítima de violência sexual seguida de morte. Considerando que o corpo de delito desse crime é a marca de mordida da fotografia, assinar a alternativa mais adequada para o possível resultado da análise pericial. Então vamos analisar cada alternativa. Letra A. O que está falando da letra A? Indubitavelmente, ou seja, sem dúvida, é capaz de identificar um agressor? Não, não sei. Olha aqui como é que ela ainda está. Ela não é uma marca de mordida muito assim, bem definida. Eu não posso falar isso aqui não. Letra B. Não há análise pericial na marca de mordida. Gente, como que não há análise pericial se aqui no próprio enunciado ele está falando que é corpo de delito? Letra C. Impossibilita a identificação negativa do suspeito? Ela possibilita sim. Isso aqui está errado. Quando ele fala que impossibilita. Uma marca de mordida nunca ligaria o agressor ao ato da violência. Já falamos também sobre isso. Essas palavrinhas nunca, jamais, sempre. Tem que tomar muito cuidado com elas, que são palavrinhas do mal. Elas são muito excludentes. É claro que uma marca de mordida pode sim ligar o agressor ao ato de violência. E a letra E, então, que sobra, que a resposta propicia a identificação negativa do suspeito? Gente, preste atenção. A letra C é o contrário da letra E. Quando isso acontece, geralmente, uma das duas é a resposta. Então, quando a gente pega o manual de marca de mordida da BFO, America Board Forensic Odontology, lá fala que, no resultado, aquela marca de mordida é excludente, aquela pessoa é excludente de ter feito a mordida ou não excludente de ter feito a mordida. Ou seja, ele pode incluir ou também pode excluir. Então, por isso que a letra E é a resposta. Tá bom? 37. Supone que, em um local de roubo de residência, a equipe pericial tenha encontrado uma maçã mordida. Após coletar material biológico na região da mordida para exame de DNA ou perito criminal, gente, isso aqui está lá no Código de Processo Penal, dentro daqueles artigos que eu já falei para vocês, no artigo 158c, que fala o seguinte, a coleta de vestígios deverá ser preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Então, é só procurar a resposta, que aqui, no caso, é a letra C. Dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, é o que está determinando o artigo 158c do Código de Processo Penal. Tá bom? As questões estão bem direto também. Próxima, 38. Em ocorrência de vías de fato em determinado hospital, um profissional de saúde teve cortes e hematomas no braço direito e na cabeça. No Instituto Médico Legal, durante a realização do exame pericial, de lesão corporal no vivo, a vítima passou mal e precisou ser levada ao hospital. Em razão de o exame pericial ter sido incompleto por determinação da autoridade policial, será realizado o exame complementar. Diante disso, conforme a legislação pertinente, os peritos oficiais, vamos voltar no Código de Processo Penal naqueles artigos que eu já falei para vocês, 158 a 182. No artigo 168, fala assim, no exame complementar, os peritos, lá no parágrafo primeiro, os peritos terão presente o auto de corpo de delito a fim de suprir-lhe a deficiência ou ratificá-lo. Então, só procurar a resposta, que no caso que está na letra A, terão presente o auto de corpo de delito a fim de suprir a deficiência, exatamente como fala o artigo 168, parágrafo primeiro. Pessoal, eu já falei isso várias vezes, quando cai legislação em prova de odontologista, é literalidade do que está na lei. Então, não tem como fugir disso. Por isso que é importante ler esses artigos, geralmente eles mudam algumas coisinhas. Então, a resposta é realmente letral. Próxima. Considere hipoteticamente que o Ministério Público tem apresentado em juízo o requerimento na qual questiona a metodologia utilizada para a determinação do tempo de morte, no caso específico de mumificação em clima desértico, em comparação com o exame de rugoscopia palatina. E que, em resposta, o diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal tenha designado o perito odontologista para elaborar documento que se restrinja a explicar a técnica usada na criminalística de forma genérica. Essa aqui que está a resposta dessa questão. Para elaborar documento que se restrinja a explicar a técnica usada na criminalística de forma genérica. Pessoal, isso aqui existe um documento. Esse documento é chamado de parecer criminalístico. Eu coloquei aqui para vocês uma definição de parecer criminalístico. Fala assim, ele também se aplica como documento a ser emitido por peritos oficiais no exercício de suas funções públicas, tanto os peritos do IC, que são institutos de criminalística, quanto os peritos do ML, quando se tratar de alguma requisição de autoridade onde não se trata especificamente da realização de uma perícia nos moldes tradicionais, lá do artigo 158, mas de alguma análise em situação real ou hipotética a partir de depoimentos nos autos para saber da coerência técnica do que é alegado ou de qualquer outra situação no inquérito policial ou no processo criminal que necessitem de conhecimento técnico especializado do perito oficial, que neste caso aqui foi para explicar a técnica usada na criminalística. Tá bom? Então, realmente existe esse documento. Como eu já falei para vocês, essa questão é uma questão de criminalística. 40. Suponha que após a chegada a um local de homicídio, o perito criminal tenha observado que o ferimento da vítima estava voltado para o chão e, consequentemente, difícil visualização. Nessa cena, a primeira e adequada ação do perito foi... Pessoal, mais uma vez, Código de Processo Penal artigo 164, que diz assim... Os cadáveres serão sempre fotografados na posição que foram encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local de crime. Então, é só procurar a resposta. Letra E. Fotografar o cadáver na posição em que foi encontrado. É o que determina o artigo 164 do CPT. Tá bom? 41. Diz assim... Toda amostra deve ser documentada desde seu início, desde seu nascimento no local de crime até sua análise e descrição final de forma a se estabelecer um histórico completo e fiel de sua origem. Pessoal, essa definição é realmente um dos princípios da criminalística com o princípio da documentação. Essa questão foi tirada desse livro aqui de criminalística que dá essa definição justamente nesse princípio da documentação e diz assim... Dá exatamente essa primeira parágrafa que está enunciada e diz... Esse princípio baseado na cadeia de custódia da prova material visa proteger seguramente a fidelidade à prova material evitando a consideração de provas forjadas incluídas no conjunto das demais para provocar a incriminação ou a inocência de alguém. Então, é claro, isso é a cadeia de custódia. A cadeia de custódia hoje está muito bem definida no Código de Processo Penal. Então, a resposta é realmente a letra B de bola. Questão bem fácil também, bem direta. Vamos para a próxima. 42. Suponha-se que, em um sábado às 20 horas, simultaneamente, autoridades de delegacias de polícia tenham solicitado exames periciais para três ocorrências policiais. O roubo a estabelecimento comercial, violência contra idoso e homicídio tentado de homem não deficiente de 25 anos de idade. Durante esse plantão noturno, a única equipe de perícia oficial da cidade e aí, o que ela vai atender primeiro? Mais uma vez, a gente vai buscar um embasamento para responder essa questão no Código de Processo Penal, lá no artigo 158, que foi modificado em 2018, que lá no parágrafo 1 desse artigo diz o seguinte, dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva primeiro, inciso primeiro, violência doméstica e familiar contra a mulher e inciso segundo, violência contra criança, idoso ou pessoa com deficiência. Por isso, que a resposta é a letra D. Pesunocou-se imediatamente para realizar os exames de ocorrência de violência contra idoso porque ele tem prioridade sobre os demais casos do enunciado. Tá bom? Próximo agora. Quarenta e três. Pelo resultado da associação do luminol e luso-V para a revelação de manchas de sangue latentes no piso como mostrado na figura é correto afirmar que foi. Bom, então aqui ele usou o luminol e o luminol sabe, a gente sabe, ele vai ter uma reação com o sangue e ele vai dar essa cor inflorescente. Esse azulado. As fotos são tiradas no escuro. Então, o que a gente pode afirmar? que a vítima tem sangue aqui. Ou seja, ali está constatado o local em que a vítima foi ferida. Essa questão, muita gente falou, ah, mas ali pode ser, ela pode ter ser ferida num outro lugar e pode ter sido desovada nesse lugar aí onde ela derramou sangue e acabou tendo a mancha. Concordo com vocês, mas a banca não anulou essa questão e realmente a melhor alternativa é a alternativa A porque as outras não fazem sentido. Olha, letra B, verificado o modo como a vítima foi golpeada? Não. Foi golpeada aonde? Isso mostra se ela foi golpeada na cabeça, nas pernas, isso não mostra. Letra C, verificado o meio empregado para a consumação do fato? Também não, pode ser tiro, faca, não sei. Verificar, revelado o motivo, piorou, como é que você vê o motivo que o autor matou a vítima? Identificado o autor da inflação penal. Não, isso dá materialidade, não a autoria do crime. Próxima, 44. Uma das finalidades da criminalística é verificar como o crime aconteceu. Assinar a alternativa que apresenta o procedimento em que melhor e mais completamente se alcança essa finalidade. Vamos lembrar como o crime aconteceu. O que ele está pedindo aqui? É a dinâmica. A perícia realmente faz a dinâmica do crime, que é a partir de um local estático, o perito, pela leitura dos vestígios, reconstrói a dinâmica do evento. Nesse caso, como ele pode fazer isso? No caso aqui, a melhor alternativa é a reconstrução de acidente de trânsito. ele vai chegar ali numa batida de trânsito de um local estático, ele vai ver onde está a frenagem, onde foi o local da colisão, e através de quem estava na contramão, na verdade, e através disso ele faz a dinâmica do crime. A melhor alternativa realmente é a letra C, que foi a resposta. A letra A, identificação de trajetório, não. Interpretação de mecanismos da produção de as manchas, não. Muita gente achou que essa aqui era a resposta, mas o mecanismo é como que ela se formou. Isso por si só não reconstrói a cena do crime, como está pedindo a alternativa. Identificação dos dispositivos das lesões nas vítimas por faca, não. Identificação do número de projetos que atinge a vítima, também não. Pessoal, isso aqui, a criminalística, ela ajuda essas alternativas, realmente. Mas você tem que ver o que está pedindo a questão e realmente como o crime aconteceu é a reconstrução do acidente de trânsito a dinâmica do crime, tá bom? 45. A verificação do meio de rompimento de obstáculo em crime de furto deve ser efetivamente obtida pela... nós vamos buscar a base para responder essa questão lá no artigo 171 do Código de Processo Penal que diz nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa ou por meio de escalada os peritos além de descreverem os vestígios incluirão com que instrumento por que meio e em que época presumem ter sido o fato praticado. então vamos procurar a resposta que aqui é a letra B as marcas de compressão de ferramentas para justamente mostrar os instrumentos para esse rompimento de obstáculo isso aqui são os crimes contra o patrimônio tá? realmente a única alternativa que nos atende é a letra B tá? porque ele está pedindo como que foi o rompimento de obstáculo para romper o obstáculo ele tem que usar alguma ferramenta algum instrumento para romper o obstáculo no crime de furto tá? aí vira crime qualificado furto qualificado tá bom? diferente do furto simples bom até aqui basicamente nós fizemos questões de criminalística agora que vai começar a entrar nas questões de odonto legal e já começa aqui no artigo na questão 46 nessas questões de odonto legal achei uma coisa bem interessante é que ele geralmente o examinador ele mostra de onde ele está tirando as questões tá? nesse caso ele tirou essa questão desses padrões né? de diretrizes para avaliação de marcas de imunidade eu já falei isso várias vezes inclusive está no meu curso isso foi modificado em 2018 lá da BFO que é a America Board of Forensic Odontology indico todos vocês a lerem eu traduzi e coloquei lá nosso material porque isso cai muito em prova a BFO esse manual ele é usado como referência no mundo inteiro tá? então ele traz um anunciado grande mas vou direto aqui para o que ele está perguntando para uma sistematização do processo avaliativo de características individuais o documento citado divide em dois grupos que são as características individuais realmente vamos lembrar como é que está lá no manual ele divide essas questões aqui as marcas de mordida em dois tipos características de classe que é quando a gente observa a característica traz o padrão que distingue as marcas de mordida de outros tipos de lesão isso são as características de classe e as características individuais elas dividem em dois tipos as características de arco e as características dentais as de arco elas dão um padrão que representa o arranjo dentário ali da marca de mordida e a característica dental é uma particularidade ou traço da marca de mordida que representa uma variação no dente do indivíduo então assim eu resumi para vocês essas características são divididas em classe e individuais e as individuais são divididas em dentais e de arco por isso que a resposta é a letra D é uma questão bem direta tá 50 e 47 a 47 é de lei 5081 que como eu já falei para vocês é uma cópia do que está lá nesse caso ela pediu o artigo 7 que dão as vedações do cirurgião dentista aí ele pergunta entre os vetos estabelecidos nessa lei assinar a alternativa que descreve aquele cujo entendimento é atualmente outro inclusive modificado pela perspectiva do Conselho Federal de Odontologia muito bem o que ele está falando aqui é o seguinte em 2019 o Conselho publicou resolução 95 que já no primeiro artigo diz assim autorizar o registro a inscrição e a regular divulgação por cirurgião por cirurgião dentista de mais de duas especialidades desde que realizadas em conformidade com a legislação específica do ensino odontológico ou seja lá na na lei 5081 diz que é vedado o exercício de mais de duas especialidades então o Conselho deu uma relativizada quanto a isso é claro que uma resolução do Conselho não modifica a lei tá porque na hierarquia das leis a resolução está lá embaixo comparada com a lei 5081 mas o que ele está pedindo aqui exatamente ele fala modificado pela perspectiva então realmente a resposta é a letra B o exercício mais de duas especialidades isso foi modificado lá como eu disse para vocês pela resolução 195 5 de 2019 bem próximo 41 agora é Código de Processo Ético Código de Processo Ético odontológico inclui no capítulo 6 a possibilidade de realização de prova pericial quanto a perícia administrativa no âmbito dos conselhos regionais de odontologia que é a perícia ética assinar a alternativa correta letra A a perícia não poderá ser executada quando a sua realização for impraticável já achamos nossa resposta a resposta letra A porque está lá no artigo 17 inciso 3 letra B vamos ver o que está errado na outra o perito será prioritariamente designado pelo magistrado e errado o magistrado tem nada a ver com perícia ética quem vai designar o perito é o presidente da comissão de ética está lá no artigo 18 do Código de Processo Ético letra C a perícia administrativa não prevê indicação de assistentes técnicos nem apresentação de quesitos é claro que sim prevê sim isso está lá no artigo 19 letra D perícia não poderá ser realizada fora da cidade-sede do Conselho Regional de Odontologia poderá sim inclusive estados grandes inclusive até comum isso está lá no artigo 19 parágrafo 3 e por fim letra E também está errada diz que o pagamento da perícia administrativa isenta o perito da necessidade de apresentação de recibo é claro que não isso está lá no artigo 20 o pagamento da perícia ao perito deve ser efetuado mediante recibo pela parte que requeriu a perícia então mais uma que cobra o Código de Processo Ético cobra a literalidade da resolução o Código de Processo Ético também é uma resolução 49 ilustração das mensurações realizadas sobre periodontose e a transparência articular então aqui ele está medindo em dente a gente tira o dente da boca e faz essas medidas uma técnica muito utilizada eu mesmo utilizo bastante essa técnica uma técnica para adultos vamos direto esse método é empregado para estimativa de idade de adultos e é considerado invasio porque você tem que tirar o dente mas não destrutivo depois você volta para o dente por isso que ele não é feito em pessoa viva é só no morto assinal alternativa que nomeie o referido método isso aqui todo mundo sabe é uma questão bem direta é o Lamedan que vai analisar exatamente essas características aí a periodontose a transparência radicular e o comprimento radicular a gente pega essas três medidas e coloca numa forma então ela me dá a resposta letra C 50 no contexto da antropologia a diferenciação da espécie pode ser realizada por meio de estudo dos dentes determinados animais jovens podem ser confundidos com a espécie humana em razão da similaridade do tamanho e da forma de seus molares quanto aos mencionados animais tem-se como exemplo o pessoal essa questão ela foi tirada do livro tratado de antropologia forense aqui ó tratado especificamente na página 194 que fala assim ó os suínos entre parênteses porco e os tais suídios que é o cateto que é o primo do porco pelo tamanho e forma dos molares podem eventualmente ser confundidos com dentes humanos apenas para jovens pois os porcos adultos possuem molares bem maiores do que dos humanos então essa questão foi tirada do tratado e a resposta é a letra B é o porco 51 na obra Medicina Legal do França discorrem acerca das asfixias e o fenômeno dos dentes rosados pós-mortem ou dentes rosados rosados pós-mortem a respeito desse assunto um dos aspectos difundidos atualmente remete ao fato de que o fenômeno dos dentes rosados é pessoal eu já fiz um vídeo sobre isso peguei vários artigos recentes porque antigamente estava inclusive no próprio livro do França associa muito os dentes rosados com as asfixias mas hoje a gente sabe que não é bem assim tá então vamos ver as alternativas letra A foi descrito pela primeira vez em 2019 de forma alguma olha o incoerente se está no França em 2017 no livro do França como que ele vai ser descrito em 2019 gente né daqui você já descarta de cara ele foi descrito em Londres primeira vez em 1829 letra B provém do manchamento pelo sangue externo gente como que o sangue externo vai atravessar o esmalte e a entrada do dente tipo né muito sem noção essa questão essa alternativa letra C deve ser examinado em detalhes especialmente nos idosos nos quais é mais prevalente não não tem nada disso ainda mais idoso né que a câmera popar é menor tem nada disso aqui não é mais comum em jovem letra D é comum em ambientes secos não artigos mais recentes mostram que são copos em decomposição que foram encontrados em ambiente úmido tá então só sobra letra E que é a resposta não deve ser empregado como sinal patognomônico ou seja característico daquela doença ou condição do afogado ou do estrangulamento corretíssimo né só porque ele tem o sinal não significa que ele morreu afogado ou de estrangulamento não tá então acabou a questão ficou bem fácil 52 no tratado no livro na obra tratado de odontologia legal do Daruj 2017 explicam as características da equimose acerca desse sinal potencialmente detectável durante o exame necroscópico a sinal alternativo correto todo mundo sabe que equimose é esse extravasamento dos vasos para os tecidos né é uma lei causada por instrumentos contundentes letra A na equimose os capilares sanguíneos são preservados não eles são rompidos e o sangue extravado a equimose é o sinal clássico mais comumente observado a partir do exame do exame de lesões por energia de ordem mecânica como a perfurante não acabei de falar é contundente a análise do aspecto equimótico como proposto por Legrando Salli é empregado primeiramente para aferição do instrumento não ele é utilizado para determinar o tempo da equimose letra D a equimose pode ser detectada em marcas de mordida humanas especialmente quando a mordida não supera a resistência da pele correto é o chupão é comum a equimose letra E a equimose deixada por marca de mordida é proveniente do impacto exercido pela língua na pele impede de visualização dos arcos não aquele arco de sucção geralmente ele fica ali no centro entre os arcos então a resposta é realmente a letra D é a nossa resposta 53 também vista o processo de resumação assim como os fenômenos cadavéricos inerentes à tafonomia a sinal alternativa que indica a interface entre os mecanismos contidos na temática da tanato então vamos lá a letra A a saponificação a mumificação a petrificação são fenômenos cadavéricos desses não são conservativos ou conservadores tá a legislação brasileira estabelece o prazo limitador de 5 anos para realização de exames de exumação de forma alguma não existe prazo para exumação ele pode ser feito um dia depois da inumação que o corpo foi enterrado pode ser feito 30 anos depois como fizeram com o Jango o Jango lá ele fizeram a exumação dele 30 anos depois da morte tá tudo isso lá no meu material de odontologia legal para concurso odontologista vou deixar o link aqui embaixo o relatório pericial de uma exumação pode ser feito em forma de alto sim como tá no código de processo penal letra D a maceração e a coreificação são fenômenos conservadores não a maceração destrutiva tá a coreificação realmente é conservativa mas conservativa ou conservadora é a mesma coisa tá e letra E no Brasil exumação é uma competência exclusiva do profissional especialista em antropologia de forma alguma né gente é um médico legista perito criminal com autoridade testemunha que vai lá e faz o é uma exumação 254 eu vou aqui bem para a resposta que é uma questão bem direta tá com base nas informações nas figuras apresentadas é correto afirmar que a descrição dos autores citados refere-se a técnica que ele tirou essa imagem essa definição do livro do Daruji e realmente o que está descrito lá é a técnica submandibular faz uma incisão aqui em forma de ferradura levanta isso é uma técnica bem conservativa tá corpos que vão ter velório essas outras aqui a de Luntz não é muito destrutiva a de Simone Mertz também a coronal não existe a de Height também é uma técnica muito utilizada mas realmente é a letra A tá bom próximo 55 aqui ele colocou uma reportagem realmente se você clicar no link existe essa reportagem e ele fala sobre a tomografia com base no exposto a sinal alternativa que melhor associa o emprego deste recurso com a tarefa de identificação humana letra A o exame de tomografia computadorizada após morte viabiliza exames mais subjetivos e invasivos pelo contrário pelo contrário é mais objetivos e menos invasivos letra B o exame de tomografia computadorizada pós-morte é especialmente aplicado para que se tenha uma ótima visualização de tecidos moles do cadáver ao tecidos duros também parte óssea também o exame de tomografia computadorizada pós-morte visa principalmente ao registro acurado da superfície do corpo não isso aqui é o scanner no escaneamento a tomografia é claro que ela vai ver todas as partes internas e inúmeros cortes que tomam corte então errado letra D o exame de tomografia computadorizada pós-morte permite a reconstrução tridimensional do esqueleto e o arquivamento de imagens para exames adicionais e subsequentes corretíssimo resposta letra D essa questão é mais de radiologia de técnicas de imagem que especialmente de odontologia legal e é uma questão bem tranquila bem de interpretação mesmo letra E o exame de tomografia computadorizada pós-morte permite uma excelente visualização dos ossos e de projéteis no interior do corpo humano mas não permite a visualização dos dentes que bobagem é essa sendo que a gente utiliza tudo hoje né principalmente na endodontia na endodontia na endodontia na endodontia principalmente a conibim de forma alguma então errado a questão 55 tá bom pessoal mais uma vez não se esquece de se inscrever no canal compartilha e se inscreve e se nos siga nas nossas redes sociais eu vou parar por aqui espero que tenham gostado não perca a segunda parte que vai estar no próximo vídeo sobre a continuação da resolução dessa prova de odontologista de Goiás espero que tenham gostado deixa seu like até o próximo vídeo tchau 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 tchau